Aleluia, tu és santo, Senhor Qual é a idade do meu Deus? Teu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe nos teus pés? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do teu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito, muito mais que baixa é Na palma das mãos, colhe as águas do mar E chama pelo nome cada estrela do céu Não, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é dono de tudo, de tudo ele tem Não aceita a soberba e ao prepotente Ele faz descer É dono do ouro e da prata, tudo é teu Incalculável é o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele Por isso a glória é dele E tudo aqui é dele O grande aqui é ele Aqui é tudo dele É pra ele, é por ele, é com ele É tudo dele, é com ele Eu vim louvar Eu vim louvar a ele Arrebatar a passura e me cantarai A promessa é dele E quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com o que ele faz Quem veio adorar o grande aqui nessa madrugada Ele está aqui Não, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é dono de tudo, de tudo ele tem Não aceita a soberba e ao prepotente Ele faz, ele faz descer É dono do ouro e da prata Tudo é teu Incalculável é o tamanho do meu Ele é grande, ele é grande, ele é grande Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele O grande aqui é ele Aleluia, aleluia, aleluia É pra ele, é por ele É com ele É tudo dele Eu vim louvar a ele Quem mandou foi ele E quem não concordar com o que ele faz E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com o que ele faz Vai reclamar com o que ele faz Eu vim louvar a ele 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 Eu vim louvar a ele